Bom, amém. É Gênesis 29, 31. Amém, irmãos? Podem sentar. Som. Não é o comum um homem ter duas mulheres, nem três e nem quatro, mas nesse tempo aqui não havia uma lei que proibisse. Então a cultura, ela permitia que um homem casado, que a mulher não tivesse filhos, ele poderia se casar com mais uma esposa e ter filhos. A prioridade era ter filhos. A prioridade de ter filhos era tão grande que há um salmo só pra isso, dizendo que é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então é uma coisa levada muito a sério ter filhos. E aqui nós vemos que Jacó, ele trabalha sete anos por Raquel e ao final dos sete anos, então, foi lhe dado Leia e ele só descobriu de manhã. Que era Leia. Não tinha energia elétrica, os irmãos viram como é que é sem luz, né? Imagina, numa festa de casamento e depois, no escuro, ele vai descobrir de manhã que a mulher que ele amava e trabalhou sete anos não estava do lado dele, mas era outra mulher. E isso fez com que Jacó criasse uma resistência em relação a Leia. E Leia, ela passa a ser a mulher não amada. Claro que depois ele vai trabalhar mais, umas duas semanas, recebe Raquel e mais sete anos ainda pra pagar Leia. Então imagina a raiva que ele não ficou, pois o voto, o acordo era pra trabalhar pro Raquel. Mas ele, pra ter a Raquel, teve que levar a Leia junto e pela Leia mais sete anos. Porque um dos primeiros setes na cabeça dele era pro Raquel. Veja a situação. E o curioso é que quando ele se casa, se casa com as duas, logo descobre-se que Raquel, ela não pode ter filhos. Ela é estéreo. E aí, quem vai engravidar? A mulher que não era amada. Porque dentro do judaísmo, Deus é a causa e efeito. Então, se essa mulher tem filhos, Deus a abençoou. Se ela não tem, Deus a puniu. Então não existe essa de natureza, causas naturais. No Antigo Testamento não se pensava assim. Se atribuía a Deus. Então quando diz que Leia era desprezada, e quando o narrador vai dizer que ela engravidou, ele coloca na conta de Deus. Vendo o Senhor que Leia era desprezada, deu-lhe um filho, ou lhe deu capacidade de engravidar. Porque parece que na Bíblia, na história, sempre se busca um ponto de equilíbrio. O humilhado, ele é exaltado. E o exaltado, ele é humilhado. Então, para ficar assim, um nível que fique bom para todos. E o nível melhor que existe é o nível de servos. Por isso que não tem grau superlativo de servo. Não tem servinho, nem servão, né? Somos servos. É invariável. As únicas palavras que derivam da palavra servo é serviço, serviçal, servidor, servente, e assim por diante. E ela vai ter o primeiro filho. E os irmãos sabem que na cultura, quando o filho nascia, colocava-se o nome de acordo com a circunstância do nascimento. E quando nasce o primeiro, ela coloca o nome de Rubem. E Rubem é a junção de duas palavras hebraicas, né? Que é ru, que quer dizer vejam, e bem, que significa filho. Então, nós temos aqui duas palavras para Rubem. Vejam, um filho. É como se Leia estivesse dizendo, ó. Ou então ela está dizendo, vejam, é um filho. Porque nem ela não esperava. Porque ela imaginou que ela ficaria sempre no final da fila. Sempre para depois, sempre por último. Mas agora ela já sai na frente, já. Porque ter um filho nessa circunstância aqui, é um presente de Deus extraordinário. Significa que ela foi aceita por Deus no pensamento dessa época. E aí essa palavra Rubem é muito interessante, né? Vejam, ela surpresa. Vejam, um filho. É tão bom quando a gente já não espera mais. É triste, mas às vezes a gente não espera mais. Mas é bom que quando não espera mais, de repente, ó. É? Deus vai lá e... Ó. Ouvi a tua oração, né? Ó, um filho. Legal, né? Que bom. Eu acho linda essa história aqui, porque eu me lembro de mim mesmo. Lembro da Kátia, né? Que eu estava no trabalho, quando eu recebi a notícia que a Abigail estava no fórum para ser doada para nós. E a menina lá, assistente social, falou que tinha uma menina de 20 dias. Aí naquela hora me veio na mente algo parecido. Vejam, ó. Parece que Deus está dizendo. Está vendo? Às vezes a gente já, na caminhada, a gente vai deixando uns sonhos para trás. Vai deixando por esquecido, né? E aí essas coisas vão caminhando à distância, assim, da nossa vista. E quando chega o tempo, Deus faz unir a nossa vida com aquilo que Ele tinha na vida dEle para derramar em nós. E aí Deus está dizendo. Ó, está vendo? Viu só? É como diz aquele versículo, né? Não se ouviu, não se viu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu fico muito feliz porque eu sei que Deus, Ele está trabalhando. E ela vai engravidar de novo. E nesse segundo filho, que é Gênesis 29, 33, Leia engravidou novamente e deu a luz ao filho e disse, O Senhor ouviu que eu era desprezada. E a palavra Simeão é a mesma raiz da palavra ouvido. É a mesma raiz, soa quase igual a palavra ouvido e Simeão. É como se ela estivesse dizendo, ó, ouvido. Coloca o nome do filho de ouvido. Por quê? Eu fui ouvida. Se dá licença? Eu fui ouvida. Se dá licença? Eu fui ouvido por Deus. Muitos tentaram abafar a voz desse e daquele, mas Deus ouviu. Que bom que Deus ouviu. E é tão bom quando a gente sai da presença de Deus e a gente diz, Deus me ouviu. Por que que Deus me ouviu? Porque eu senti, ninguém falou, Deus me fez sentir que Ele me ouviu. Aí eu posso descansar. Por isso que Simeão é audição. Deus ouviu. Às vezes você diz assim, ó, meu Deus, essa afronta ninguém escutou. Você pensa que ninguém escutou. Você escutou. E mais uma pessoa escutou. Deus ouviu. Deus ouviu que você era inferior. Deus ouviu que você se sentia menor. Deus ouviu tudo isso. Mas no ouvir de Deus, Ele se levanta para nos presentear com algo novo, totalmente novo e melhor. E ela vai ter o terceiro filho. A Bíblia diz que Lé engravidou outra vez. E quando deu a luz ao terceiro filho, disse, dessa vez meu marido se unirá a mim, porque ele dei três filhos. Ela pensando que os filhos iriam segurar a união ou o amor do marido para com ela, sabe? Mas a gente sabe muito bem que nem sempre os filhos seguram o casamento. Tem gente que acha que por ter mais e mais filhos vai conseguir segurar o amor do marido, vai conseguir segurar o amor da esposa. Pode ser que por um tempo consiga segurar, mas os filhos, eles não são tudo num casamento. Por isso que a gente tem que viver o relacionamento independente da presença dos filhos, porque os filhos vêm e os filhos vão. E numa hora você está com eles, e dentro de algum tempo você estará sozinho do jeito que começou o relacionamento. Começou marido e mulher. Os filhos vieram e passaram, ficou quem? Marido e mulher. Por que que tem casamento que quando os filhos se casam, o casamento se acaba? Porque aquela mulher, aquele marido, não acostumou a viver sem o filho e tornou-se dependente da presença do filho. É como aquela mulher que está cuidando do marido, porque tem o filho para cuidar, e quando não tem mais o filho para cuidar, não vai mais cuidar do marido e prefere acabar o casamento. Mas que o teu casamento não seja sustentado na presença da companhia dos filhos. Os filhos vão. Os filhos vão. Mas você, por isso que eu digo, priorize a sua mulher. Priorize o seu marido. Por quê? Porque é ela que vai ficar. É ele que vai ficar até o final. A gente vê, às vezes, o casal prioriza o filho e a filha e vai deixando o cônjuge de lado. Não, ele se vira, ela se vira e vai dando um jeito. E quando chega no final, essa mulher não tem mais motivo. Como alguém falou comigo, irmão Eliel, eu não me vejo sem o meu filho. Eu não consigo me imaginar uma outra mulher cuidando dele. Por isso que dá a encrenca de nora e sogra. Porque há duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem. E essa mulher não entendeu que o processo dela é temporário. E ela não se imagina sem. Porque a vida dela está voltada para aquele cuidado. Mas quando você decide cuidar desse marido, ele pode não ser muito bonito. Mas ele é seu marido. Ele pode não ser igual ao outro que você imaginou. Mas ele é seu marido. Não é como aquela irmã que estava vendo fotos nas redes sociais? Sabe que redes sociais enganam muito? E lá estava a amiga dela em Paris. E ela olhou aquilo. Aquelas fotos. Olhou a Torre Eiffel atrás. Ficou triste porque não era ela. Ela olhou para o lado, a pia cheinha de louça para lavar. Os filhos correndo pela casa. Quatro crianças. E ela começou a resmungar consigo mesma. E quando ela ia murmurar, ela pensou. Meu Deus, o que eu falo? Não vou dizer nada. Aguentou firme. E descobriu depois que a amiga de Paris estava sendo traída pelo marido. E que aquela viagem era só uma despedida do seu casamento. E que quando chegaram no Brasil, ele assinou o divórcio e pediu o divórcio para aquela mulher. Enquanto que aquela que dizia-se tão infeliz porque não estava em Paris, tinha um marido não tão rico. Mas ele não esqueceu de passar na padaria e pegar pão quentinho. E colocar na mesa dos filhos. Ele não esqueceu de chegar em casa e beijar filho por filho e perguntar se ela está bem. Esse, irmãos, é o verdadeiro sentido e significado da vida. Não cubisse o problema dos outros. A palavra Levi significa união. Tiago diz, de onde vem as guerras e peleias dentre vós? Se não, não é isso. Cada um luta pelo seu próprio deleite. A busca pelo prazer individual gera divisão. Quando eu entendo que eu só estou aqui para gerar o bem da coletividade. Quando eu entendo que a visão de Deus não é um indivíduo, mas uma igreja. É uma cidade, é uma nação, é um país. Quando eu entendo que eu sou mais um servo no meio de outros e que a obra não precisa de mim, ela é de Deus. Quando eu sei que não há exclusividade humana, a exclusividade aqui é de Jesus. E quando todos trabalham para o bem comum, irmãos, para a obra de Deus crescer. Não é eu crescer. Não é eu aparecer. Não é eu ser o melhor, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Melhor aqui é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Ele que é o melhor. Aí não existe divisão. A divisão é por causa da competição. Ela vai ter um filho novamente. Ela engravidou mais uma vez, deu a luz. Um filho disse, dessa vez louvarei ao Senhor. A primeira, a segunda, a terceira vez, ela estava fazendo o quê? Agora meu marido me amará. Vem o segundo filho, agora ele é meu. Agora ele vai ser meu. Mas quando ganha o quarto filho, ela diz assim, agora chega. Louvarei ao Senhor. Sabe qual é o nosso maior pecado? Tentar agradar todo mundo. Todo mundo. E você não vai conseguir. Leia diz, chega de tentar. Agora louvarei ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Como eu ouvi uma história muito interessante hoje. Um homem muito rico em uma cobertura. Em um apartamento de cobertura. Ele de lá, ele via alguém mexendo no lixo e catando papelão. Aí ele pensou assim, ainda bem que eu não sou pobre. Mas aquele homem que está lá catando papelão, olhou do outro lado da rua e tinha um falando sozinho. Aí o homem que estava catando papelão pensou assim, ainda bem que eu não sou doido, igual aquele lá. E o doido, indo falando sozinho, passou uma ambulância. E ele percebeu que alguém estava muito mal. E ele pensou assim, eu sou doido. Mas ainda bem que eu não sou doente, igual aquela pessoa que está ali. E aquela pessoa que estava no leito, e naquela camilha, naquela maca, foi levada ao hospital. E antes que desse a entrada, a cirurgia, ele percebeu que alguém estava sendo trazido de dentro da UTI. Sem vida. Aí ele pensou, ainda bem que não sou eu. Eu estou doente, mas eu estou vivo. Enquanto a vida há esperança, nós temos motivo de agradecer, sim, irmãos. Nós temos motivo para dizer, louvarei ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Porque o Senhor tem me feito muito bem. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque Deus tem feito o melhor por nós e para nós. Louvarei ao Senhor. Às vezes a gente quer tanto agradar alguém. Fica lá. Às vezes eu vejo pai, mãe, tentando agradar o filho com tudo. Dando o melhor sapato. Dando o melhor celular. Dando a melhor roupa. Dando a melhor bicicleta. E depois dando o carro. E tentando preencher. Para agradá-lo. E aquele filho nunca se preenche com nada. E a gente percebe que a ordem está invertida. Por que a gente tem que fazer isso? Se os filhos, eles não conseguem entender o valor das coisas desse jeito. Por que assim? Se nós, irmãos, crescemos sendo privados de tudo. Como o pastor Osimar falou aqui. Como nós. Como eu. Como você. Nós não tínhamos nada. E chegava em casa. Levava mais uma bronca. Por ter caído de cima de uma bicicleta. E a gente aprendeu a dar valor em 10 reais, 50 reais. E tem gente que não valoriza nada. Não aprende a ser grato. E acha que nunca está bom. E o pai faz de tudo, mas nunca está bom. E tem gente assim com Deus, irmãos. Que Deus parece que nunca é tão bom. Porque a vida de fulano, a vida de ciclão. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Para de comparar a sua vida com a vida do seu ninguém. A sua vida é a vida que Deus te deu. Ah, mas eu não tenho aquele talento. Aí o outro diz assim. Ah, mas eu não tenho aquele outro talento. Ah, mas eu não tenho aquele dinheiro. Ah, mas eu não tenho aquele casamento. Ah, mas eu não tenho aquele ministério. Ah, mas eu não tenho filhos assim tão lindos. Ah, eu não tenho um marido daquele. Ah, eu não tenho uma esposa como aquele irmão tem. Claro que não, mas todos nós temos falta de alguma coisa. Não somos completos. Agora eu decidi uma coisa. Eu quero agradecer a Deus. Não por tudo que eu quero, mas por tudo que eu preciso. Ele tem me dado e tem feito. Judá, louvarei ao Senhor. Está na hora de você cuidar um pouco de você mesmo. Cuida um pouco de você mesmo, porque quanto mais, eu percebi isso, quanto mais você se doa, menos você vale. Quando você se doa demais, você vale menos. Tem a mãe doente, tem cinco filhas, só você cuida. As outras vão na sua casa fazer o quê? Criticar que o chão está sujo, que precisa colocar um adaptador ao lado do vaso sanitário, que você não fez. Mas você está fazendo das tripas coração para cuidar sozinha. Ninguém vai lá ajudar, mas vão para reclamar. Chega uma hora que você tem que endoidar. E dizer, olha aqui, vamos revezar. Cada um cuida um mês e acabou. Sabe por que que eu estou falando que quando você se doa demais, você não vale muito? É porque quando você se doa demais, você se esgota. E se você tem prazer em ajudar, doe-se menos para você ficar mais tempo ajudando. Porque vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir levantar o braço para ajudar quem você precisa. E você vai morrer porque não vai conseguir mais ajudar. Deus quer te ajudar, mas você tem que ajudar Deus a te ajudar. Me ajuda a te ajudar? Aí o que aconteceu foi que a Raquel ficou desesperada, não conseguiu esperar. Colocou o Jacó na parede e disse, me dá filho se não morro. E como Jacó já era pai e ela não era mãe, Jacó disse, eu não estou em lugar de Deus, que a gente pediu de gerar. Mas ela pegou a serva, Bila. E ela obrigou Jacó, né, a ter filhos com Bila, que seria de Raquel. Bila ficou grávida de Jacó. E Raquel disse então, Deus me julgou. Ouviu a minha queixa e deu-me um filho. E chamou o nome de Dan. Deus é o meu juiz. Você já notou que tem coisa que quanto mais você se explica, pior fica? Você quanto mais você se explica, pior fica? Já notou você que está sendo caluniado? Você faz um teste, gente. Quando a pessoa é caluniada, eles não estão tocando no seu caráter, estão tocando na sua reputação. E as pessoas fazem o que bem entendem com a nossa reputação, elas fazem o que querem. Mas elas não podem fazer o quê? Tocar no nosso caráter. Porque reputação é o que dizem de nós. E caráter é o que a gente é. E é muito interessante porque tem coisas que a gente não vai precisar provar. O tempo prova. Quer ver um exemplo? José. Foi caluniado. Nós sabemos que ele fugiu sem roupa. O que a mulher fez? Falou que houve uma tentativa de estupro. O que aconteceu? José foi para a prisão. Passaram-se mais de dois anos ele na prisão. Um dia, precisaram interpretar o sonho de faraó. Não perguntaram o que ele fazia lá. Não chamaram a mulher para ver se realmente aconteceu aquilo. Não tentaram provar que ele era infiel ou que era fiel. Não tentou ele nunca se explicar, nem provar nada. Manda ele vir e acabou. Ele nunca provou que era inocente. Mas era. Porque Deus é o juiz de José. Deus é o teu juiz. A Bíblia diz que ele é pai de órfão e juiz de viúva. Ele é o teu, ele é o meu, ele é o nosso juiz. Você só diz a sua palavra. Não fui eu. Pronto. Ou então fui eu. Não. Não foi. Pronto. Acabou. Por isso que a Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Porque quando você fala a verdade, não precisa jurar. Ah, eu juro pela alma da minha mãe. Não, não precisa jurar. A gente quando ia mentir, a gente falava isso. Eu juro pela alma da minha mãe, é quando a gente é criança. Mas nós não somos mais criança. A gente fala e aquela palavra tem peso. E é tão bom quando a gente lida com pessoas assim, é? Eu trabalho com uma pessoa que é assim. Tem um cargo de muita confiança. E cada vez que eu procuro essa pessoa para conversar, para resolver alguma coisa, ela diz assim, ó. É isso. E eu saio na certeza que é aquilo que a pessoa falou. Enquanto que tem outra pessoa que fala mais do que é. E eu saio sempre com a pulga atrás da orelha desconfiado. Não pode ser verdade. Porque não há credibilidade. Quando a gente fala o que é o correto e com autoridade, autenticidade, não precisa ficar repetindo. Porque a verdade é uma só. Tem um ditado que diz que quando a verdade calça as botas, a mentira já deu volta ao mundo, né? A mentira, ela corre muito rápido, mas ela vai voltar e vai esbarrar na verdade. Porque a verdade é um muro que não passa. Eu já disse aqui, vou repetir. O Gioia Júnior, um poeta que eu mais admiro. Ele diz assim, ó. A verdade, ela é tronco que tomba no caudaloso rio profundo. A correnteza machuca, mas não fica no fundo. Ela aparece. Você pode até comprar uma coisa barata e dizer, é ouro. Mas com o tempo vai cheirar a ferrugem. Eu garanto. Se você é ouro, você aguenta e brilha mais ainda. Se é bijuteria, vem e vai. Se está na obra só para aparecer, vem e vai. Se está só para se promover, vem e vai. Se não ama Jesus, vem e vai. Se não está pelas pessoas, vem e vai. Aqui quem manda é o Senhor. A obra é de Deus. É Ele que cuida de nós. Deus é o meu juiz. E ela vai engravidar de novo. Bila, serva de Raquel, ficou grávida. Outra vez deu um filho a Jacó. E disse, é grande a minha luta com a minha irmã. E disse Raquel, mas venci. Por isso chamou Naftali. Naftali o que que é? A minha luta. A minha luta contra a minha irmã. Minha luta. Todos nós travamos uma luta. Só que a gente não sabe da luta do outro. Eu me lembro quando eu casei, gente, uma pendura sem grana. A Cátia e eu procurando na brita um centavo. Na época, irmão Jairo, o pãozinho era dez centavos. E nós tínhamos nove. E nós procurando na brita ver se achava um centavo. Eu e a Cátia. Eu não sei o que que essa gria quis comigo. Porque saiu da casa da vó dela que estava lá tão bem. E eu me lembro que num culto uma irmã chamou nós e disse assim, ó. Vocês se dão tão bem, né? Vocês não têm luta? Gente, não se enganem com as aparências. Todo mundo sofre. Todo mundo tem luta, sim. Porque às vezes você pensa assim, é só comigo. Não é. Ah, é só eu que sofro. Não é. O que você precisa, Eliel, é enfrentar seus medos. É vencer suas crises existenciais. É vencer suas dores, seu estresse, sua depressão, sua ansiedade. Controlar isso na presença de Deus. Porque dor todo mundo tem. E nós lutamos com as nossas próprias dores. Se não é um filho, é o marido. Se não é o marido, é a esposa. Se não é, é o patrão. Se não é o amigo, é o vizinho. A gente sempre vai estar numa luta travada. Mas a gente tem que saber que nessa nossa luta, Deus está conosco. E a Leia não deu por menos. Chamou a Zilpa e disse, Zilpa, eu preciso que o Jacó engravide de você igual a Raquel fez com Bila. E aí Zilpa, serva de Leia, vai dar um filho a Jacó. E chamou ele de Gade. E Leia ou Lia exclamou, a minha sorte voltou. E chamou de Gade. A minha sorte voltou. Entre aspas, né? Porque era uma sorte intermediária. Eu não gosto muito da palavra sorte. Um dia a professora colocou assim no final da prova, sucesso. Eu sempre lia boa sorte. Eu não gostei. Fui lá na frente. Professora, sucesso. Por que não boa sorte? Dela assim, é que sorte é coisa do acaso. Ninguém faz por merecer a sorte. A sorte é aleatória. E geralmente, quem é agraciado com a sorte, o povo fala, não merece. Agora, sucesso é resultado de um esforço, de um processo. Você lutou e venceu. Por isso ela exclama, a minha sorte voltou. Mas a palavra aqui de Gade é turma ou tropa. Ela está dizendo, eu estou fazendo um time de futebol. Já tinha Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali. Aí agora, Gade. E agora, por último, Azer. Zilpa, serva de Leia, teve outro filho com Jacó. Exclamou, como sou feliz, as outras mulheres vão me chamar de feliz, porque é isso que eu sou. E chamou o menino de Azer, que significa felicidade. Eu acho muito engraçado quando aquelas mulheres, ao se casarem, falam para o marido, você tem que me fazer feliz. Eu acho uma graça isso ali. Te vira. E há homens assim também. Eu casei para você se esforçar, hein? Para me fazer feliz. Você já percebeu, irmão, que tem uma semana no mês que nada deixa a sua mulher feliz? Já notou, não? Então, você pega essa semana e aprende comigo uma lição. Ninguém dá conta de ser feliz ou de tornar o outro feliz o tempo todo. Tem hora que a gente irrita muito essa pessoa com quem a gente se casou. E você sabe do que eu estou falando. Você nunca se estressou com o seu cônjuge? Nunca? Não? A mulher? Marido? Quer ver uma coisa que irrita a Kátia? É quando a gente está procurando uma igreja e eu não pergunto para ninguém onde é que é. Meu Deus, ela fica uma arara dentro do carro. Para e se pergunta. Vou fazer igual um amigo meu. A mulher invocou tanto que ele parou o carro, baixou o vidro e perguntou para um homem. Ô, moço, é aqui que vai para lá? Porque eu já estava brigando ali dentro. E a gente irrita mesmo. Porque a felicidade, irmãos, ela é momentânea. Aí, você quando comprou o carro novo, lembra quando comprou o carro novo? Olha a felicidade, irmão. Olha a alegria. Olha o entusiasmo. A gasolina está chegando nos sete reais. Você está animado ainda? Chegou aquele carnê cheio de parcelas. A felicidade vai lá embaixo. Ganhou um filho. Que maravilha. Vêm os vizinhos, vêm parentes, vêm os amigos, todo mundo feliz, animado. Está você três horas da manhã, chacoalhando, vira para o outro lado, encosta no peito, não dá mamar não. E põe no bercinho, vai saindo. Quando saindo, e você pega no bolo e chacoalha, e você olha o relógio, quatro e meia, cinco, cinco e meia, acabou a felicidade. Não é só a felicidade. Você aceitou Jesus? Meu Deus, que sensação de ser perdoado, maravilhosa. Que coisa maravilhosa de liberdade. Daqui a pouco começa a enfrentar o pecado e começa, eu desejo, mas eu não posso. Eu desejo, mas eu não posso tocar. Meu Deus, me ajuda. E começa a entrar em luta de espírito. Acabou aquela felicidade. Mas tem momento que a gente está feliz. Mas tem momento que a gente não está feliz. Tem dia que a gente está bem, mas tem dia que a gente está mal. Tem dia que você é simpático, maravilhoso. Tem dia que você nem conversa com as pessoas porque você está de mau humor. Por quê? É gente. Gente é assim, gente. É por isso que trabalhar com gente é um desafio. Porque a gente nunca entende totalmente o outro. Felicidade. E sacar. Quando Jacó veio do campo, aqui é uma coisa interessante porque elas negociaram, né? Rubem achou mandrágoras e mandrágoras acreditava-se que servia para curar o útero, que era uma planta. E aí a Raquel, precisando daquela cura, ela vai dizer para a Leia, me dá as mandrágoras do teu filho. A Leia disse, não. Vamos negociar. Uma noite com Jacó, mandrágora na sua mão. Sem a noite com Jacó, sem mandrágoras. Elas negociaram sem ele saber. Fechou? Fechou. Leia pegou as mandrágoras e foi fazer um chá. E a Raquel pegou as mandrágoras e foi fazer um chá. E a Leia ficou no portão esperando Jacó. Diz a Bíblia que quando Jacó apareceu vindo do campo, Leia já foi ao encontro dele e disse, hoje tu é meu. Elas estavam completamente obcecadas. Mas é tão interessante que se a gente fosse vizinho delas, deles, a gente ia pedir para mudar. Imagina, abrigaçada. Olha só, tem quatro mulheres que engravidaram. Leia, Raquel, Bila e Zilpa. Na mesma casa, só uma filha mulher e doze homens. Imagina a hora de tirar a roupa do varal. Você imagina a hora da refeição. Imagina a disputa que era, tanto que venderam José, a abrigaçada que era na casa de Jacó. E Deus escreveu uma história no meio dessa situação. Aqui está nascendo as tribos, irmão. Como é que faz? A palavra Issacar significa marido alugado. Porque ela negociou o marido. Se você usa isso para obter proveito, já sabe do que eu estou falando? Chantagem. Chantagem. Que algumas mulheres fazem. Terrível. Em décimo lugar, Leia voltou a engravidar e deu um sexto filho a Jacó. E disse, Deus me deu belos presentes. Dessa vez, meu marido me honrará e ficará comigo. Porque lhe dei seis filhas. Ela não desiste. E chamou o nome de Zebulon. Significa recompensa. Depois, Leia teve uma filha. Nem comemoraram. Olha, teve uma filha e chamaram de Diná. Nem falaram igual com os homens. E teve um filho e colocou o nome. E porque disse, o Senhor me ouviu, o Senhor me viu. Não. Deve uma filha e colocaram o nome de Diná. Que significa vingança. Vingança. Eu vi uma frase hoje que eu achei interessante, irmãos. Não permita que as pessoas que te machucarem, ou que te machucaram, continuem fazendo isso. Em suas lembranças. Tipo assim, você foi muito ferido. E você fica remoendo aquilo. Apanhando de novo. Ouvindo de novo. Vivendo daquilo. E vivenciando outra vez aquilo. Você deve perdoar seus inimigos. Não porque eles merecem ser perdoados. Mas porque você merece paz. Não se metam com vingança. Você merece paz. Que a minha paz. Que a minha paz. Não seja baseada na sua queda. Quando eu disciplinar o meu coração. Para que nenhum momento eu tenha prazer na queda de alguém. Ou na ferida de alguém. Que eu não venha me sentir bem. Ou que eu não venha esperar que aconteça alguma coisa de ruim. Para poder me sentir bem. Perdoar é ter paz. Quando a gente perdoa a gente tem paz. Ah, mas ele não merece. Não é por ele. Não é por ela. É por você. É você que merece melhorar. É você que merece crescer. É você que merece. Não é por você que merece. Diná. Vingança. E aí o último vai vir a Raquel. Engravidou. Nasceu Zé. A palavra José significa que o Senhor acrescente outro. José é uma profecia. Que o Senhor acrescente outro. É tão bom quando uma bênção chega. E ela já abre a porta para uma nova bênção. E eu descobri como é que faz. Ah, eu descobri como é que faz. Sabe como é que faz? Quando a bênção chega. Para eu poder deixar com que essa bênção seja a porta para outras bênçãos. Eu devo primeiro ser grato. E segundo comemorar. Não comemora não. Tem que comemorar. Eu comemoro aniversário. Aqui a gente não tem dinheiro. Mas quem falou que precisa de dinheiro para comemorar aniversário? Aniversário a gente comemora. Orelha de gato. A gente comemora com bolo simples. A gente comemora. Uma carne de panela. Não precisa ser churrasco não. Porque está 50 quanto o quilo. Pode ser uma carninha mais barata também. Mas eu descobri. Que quando eu comemoro o aniversário do meu casamento. Nem que seja para comer um cachorro quente na esquina. Eu estou dizendo Deus que venha mais 23 anos. E eu tenho que ser grato a Deus. Que o Senhor acrescente outro. E eu tenho que acabar né. Raquel disse assim. Dai-me filho se não eu. Morro. Dai-me filho se não eu. E José. Que o Senhor acrescente. Agora ela vai engravidar de novo. Só que quando ela engravidou. Ela passou mal na hora do parto. A maternidade ou a morte materna. Era um nível altíssimo nessa época. Muitas mulheres morreram ao parir. Porque as condições eram precárias. A criança às vezes não estava bem posicionada. A mulher ia ter demorragia. Morria. Às vezes o filho nascia saudável. Mas a mulher. Como no caso aqui. Ela começou a perder sangue. Provavelmente sim. Não sei o Benjamim que estava atravessado. Não faço ideia. Eu sei que a parteira procurou animar Raquel. Eu acho lindo isso aqui. Que as parteiras no meio das dores de parte. Diziam. Não tenha medo. Você vai ter outro filho. Eu acho lindo quando alguém vê a gente. No meio da dor. No meio da angústia. Correndo de um lado para o outro. Apavorado. E a pessoa de Deus. Não tenha medo. Deus vai te dar outro. Não tenha medo. Você acha que parteira não conhece? Você acha que a parteira não viu que ela estava morrendo? Mas a parteira dizia. Não tenha medo. Você vai ter outro filho. Não temas. Não temas. Nós não estamos aqui para ser coveiros irmão. Mas para ser parteiros. Coveiro já tem que chegar. Uma pessoa cambaleando. Já começa a cavar a sepultura do outro. Pelo amor de Deus. A gente ajuda a nascer. A gente não ajuda a matar. E ela vai dizer. Morrendo. Ela conseguiu dar um nome. Benone. Significa filho da minha dor. Morrendo. Ela disse. Benone. Filho da minha dor. Chamaram Jacó. A esposa a qual ele trabalhou sete anos. Se contabilizarmos tudo. Daria 14. Porque o objetivo era Raquel. O menino levou a vida da pessoa que ele mais amava. Ele poderia virar as costas e dizer assim. Que se vire. Vai viver a sua vida Benone. Bem longe de mim. Mas o Jacó chegou ali. Pegou aquele bebezinho que não tinha nada a ver com a história. Sem carregar a marca da mãe ter morrido no momento do seu nascimento. E disse o que foi que ela disse. Ela disse que é para chamar de Benone. Jacó disse não. O nome é Benjamim. Deus trabalhou no coração de Jacó. Porque Benone é filho da minha dor. E Benjamim é filho da minha mão direita. Significa que ele era a última ponta da força varonil masculina de Jacó. Ele disse isso aqui é a minha força. Aí eu fico pensando. A circunstância chama de Benone por causa da dor. Mas o pai fala assim. É filho da força. O pai não olha a circunstância. Você olha a circunstância. O pai não olha. E aí você escolhe. Você é filho da circunstância ou é filho do pai? Porque se você é filho do pai. Ele não te chama Benone. Por causa da circunstância. Você não é sofredora. Por causa da circunstância. Você não é o derrotado ou a derrotada. Você é filho da mão direita. Daquele que tudo pode. E daquele que não te pune. Por algumas coisas que você não tinha nada a ver. Não carregue culpa que não é sua. Você não é Benone. Você é Benjamim. Raquel morre, mas deixa uma história viva. Porque esse menino vai fazer história. O sonho que você vai parir no meio da dor. É o sonho que vai fazer história. Parece que não vai mudar muita coisa. Mas é o que faz toda a diferença. Você é Benone ou você é Benjamim. Amém? Amém. Obrigado, pastor Zilmar. Muito bem, meus irmãos. Pastor Eliel está aqui. Vamos fazer uma oração. Quem deseja vir aqui à frente. Depois de ouvir esta boa palavra. Da parte do Senhor. Nós queremos orar. Queremos convidar você para chegar até aqui à frente. Pastor Eliel já vai orar também. Sai do teu lugar e venha até aqui. Você que ouviu esta palavra. E quem sabe refletiu. Tudo que Deus tem falado nesta noite. Vem até aqui. Nós queremos orar juntamente com você agora. Saia correndo. Bem ligeiro. Aproveite o momento de Deus. Você é filho da minha mão direita. Aleluia. Chega até aqui rapidamente. Nós queremos orar por você nesta noite. Vamos aproveitar este momento. A palavra do Senhor. A circunstância. O dia a dia da vida. Que nós ouvimos aí. Amém? Aleluia. 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 Oh maravilha. Aleluia. Não olha para a circunstância. Olha para o Deus que cuida de você. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Olha para o Deus que cuida de você. Aleluia. Creia no projeto de Deus. Aleluia. Na tua vida. Aleluia. Que maravilha irmãos. Mais algumas pessoas podem vir à frente. Quem sabe temos alguém no nosso meio. Que parou por causa das circunstâncias. Desanimou por causa das circunstâncias. Mas está ouvindo esta mensagem. E Deus está te renovando. Sai do teu lugar e venha até aqui. Nós queremos orar por você. Ou quem sabe temos alguém que ainda não aceitou Jesus. É o momento de Deus na tua vida agora. Sai do teu lugar também. Alguém que está nos assistindo. É. Na internet. Aí. Ouvindo no rádio. E que deseja aceitar Jesus. Ou voltar. Dobre o teu joelho. Onde você está em casa. Enfim. Pode dobrar o teu joelho. Que Deus está te ouvindo. E a oração vai chegar. Aonde você está. Vai chegar. Aonde você está. Amém. Aleluia. Nós vamos então orar junto com o pastor Liliel. E em seguida. O casal estará ali cantando também. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos. Olhem para mim um pouquinho. Sabe que nós deveríamos ser mais gratos. Eu acho que muitas pessoas deveriam vir aqui na frente. E só dizer obrigado Jesus. Porque em meio às circunstâncias. À diversidade. Eu venci. Eu tive vitória. Eu estou aqui. Eu tive força esta noite. Para vir a tua casa. Eu trabalhei o dia todo. A canseira. Mas eu cheguei aqui. Pude sentar. E ouvir a tua palavra. Ministrada pelo teu servo. Que coisa linda. Vamos ser mais gratos. Aleluia. Eu sempre tenho dito. Nós vamos ser tradicionais. Religiosos. Amasuri. 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 Aleluia. Estava ouvindo a palavra com gosto. De bom grado. Eu fico pensando. Oh glória. Que privilégio. Quantos hospitalizados. Quantos sem força. Que privilégio. Depois de um dia de trabalho. De luta. Mas você teve força. Para chegar até aqui. Então. É maravilhoso. Você poder chegar aqui. A frente. E dizer. Obrigado Senhor. Eu quero te louvar. Vamos orar. Juntamente com o pastor Eliel ainda. Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus. Por mais difícil que seja. Mas o Senhor é nosso juiz. Oh meu Pai. A gente não consegue. viver uma vida perfeita. Mas podemos te servir com alegria. Aleluia. Que o nosso senso de gratidão Pai. Possa ser derramado diante de Ti. Oh maravilha. Que nós sermos agradecidos a Ti. As coisas não saíram como nós planejávamos. Mas. É verdade. Muitas coisas deram certo. E a gente não agradeceu. Pai. Que nós possamos entregar a Ti. Toda honra e toda glória. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor. Eu te agradeço. Pai. Pela vida. Pelo ar. Te agradeço. Pelo corpo. Te agradeço. Pelo trabalho. Pela saúde. Te agradeço. Pai. Te agradeço. Nós te agradecemos. Pela vida espiritual. Que é só Tu que tem segurado. Só o Senhor. Que tem nos aguentado. Na Tua mão. Na Tua presença. Pela presença. Deus. Aquelas calúnias que o Teu filho sofreu. Que só Tu. Senhor. Assistisse. Fosses o juiz. Oh. Nós queremos Te agradecer. E Te glorificar. Pai. Todos nós temos razões. De glorificar. E Te agradecer. Nós Te louvamos. E Te agradecemos. Meu Deus. Tu tens sido um Deus fiel. Nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada. Meu Deus. Quem somos nós. Na Tua obra. Quem somos nós. Dependemos da Tua mão. A Tua boa mão. Senhor. Essa igreja é Tua. Pai. Nós não somos insubstituíveis. Mas essa obra é Tua. Nós fazemos parte dela. Cada um faz uma pequena parte. E a Tua obra acontece. É o Senhor que deve aparecer em nosso meio. Vai em nossos corações. Vai tocando com a Tua mão. E vai sarando. Vai curando as enfermidades. Vai restaurando os lares que estão quebrados. Machucados. Aquele que não consegue perdoar. Não consegue passar por cima daquela ofensa. Meu Deus. Em nome de Jesus. Apresentamos a Ti cada dilema. Cada angústia. Cada depressão. Cada nível de ansiedade. Altíssimo. Nós derrubamos por terra. Na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é nossa, Pai. É nossa, Pai. Amém. Amém.